DJ Chocolante BB Face, bloco Black para o Facebook. Hoje um especial com três músicas R&B de Brasília e é lógico né, a gente começa com a produção minha DJ Chocolante, o Projeto CK também, a gente começa com um cara que está morando na Espanha, Ed Blue, música Zoom, Zoom, Zoom é, Zoom, vamos curtir junto? Na sequência a gente anuncia porque a gente não sabe o que vai tocar ainda, a gente sabe que são de Brasília, a gente tem uma partinha ali só pro pessoal de Brasília a gente vai tocando aqui e você acompanhando a gente, arroba VBMix Instagram, Facebook Twitter, faz com a gente faz assim ó, música boa, música pra todo mundo, vem curtir, vamos juntos Zoom, Zoom, Zoom 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 Zoom, Zoom mobiliza na Alexandria, todo mundo canta Zoom, Zoom, Zoom Zoom, Zoom como Zoom com Comindado para mandar uma rima No ginásio Nilson Nelson Peguei o telefone, dei ideia pro Exxon Vem pra cá, venha logo correndo Porque a plateia do show, véi, tá fervendo Eu tô sabendo que uma pá de aliados Vão cair pra lá M.V. Bill e Vera Verônica Daí de cabal, cirurgia moral Rap in good legal, e aí brau Céu são na direção, é atitude O som é de responsa, ninguém discute E pra quem tem o dom, ouve som de verdade DJ Chocolate fazendo squat no tempo da base Zum, 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 é o som Tá ficando bom, tá ficando bom Tá ficando bom Vem, 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 vem Vem cantar Baryl Love canta zum, Radial canta zum Brasileiro de verdade curte o som do DJ Pirâmide Show canta zum, Nuducina canta zum De Brasília até São Paulo não esqueça, zum Periferia todo mundo canta, zum, zum, zum Na burguesia todo mundo canta, zum, zum, zum Se na Ceilândia todo mundo canta, zum, zum, zum Essa quebrada todo mundo canta Na periferia todo mundo canta Na burguesia todo mundo canta E na Ceilândia todo mundo canta Nessa quebrada todo mundo canta Eu estava atrasado, foi muito engraçado Quando eu cheguei entrei no camarim errado De 20 minutos eu ouvi a voz de um maluco Gritando com sua voz fanhosa Como sempre zombando Tinha um cara que é do tipo amigo da roça Te dá com a colher, depois tira com a coxa Eu caí no chão quase morrendo de rir Bati na mão do Maci Saí correndo dali, mas de repente Tropecei no cabo de um violão Era o velho Alex cantando tchau mundão Eu estou indo agora, já tá na minha hora Ouço o DJ Willian me chamando no palco agora Depois do show ainda tem muito tempo Vou dar um roleiro e curtir o movimento E aí negro clã, só tem bam 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 Quer saber? Eu vou pro show do APC amanhã Pois o som vai ser nervoso, a banca vai tá lá Não vejo a hora de ouvir a multidão cantar Zum, zum, zum 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 Não vai ser fácil resistir, por isso cante o sul Falo pro leste, pro oeste e de norte a sul Quando o som bater em sua mente vai ficar Não vai adianta nem correr que você vai cantar Periferia todo mundo canta, zum 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 Na burguesia todo mundo canta, zum 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 Se na Ceilândia todo mundo canta, zum 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 Essa quebrada todo mundo canta, zum 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 Vem, que eu te mostro tudo de bom que a noite tem Música te faz bem, então Fique aí nesse canto e entregue a solidão Me dê sua mão Porque a festa já começou Se você ainda não se ligou Esquecer todo mundo que passou Pois aqui do seu lado estou Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Com tu só não pense mais em nada Você pode ir além Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Com tu só não pense mais em nada Você pode encontrar alguém E se alguém queira te encontrar também Então vem Então vem Sente energia positiva Que o corpo ativa Ninguém aqui fica à deriva Então vem É curtiça de boa O peso que soa Que até fora do salão ecoa Então vem Ritmo e poesia Que traz a magia Que tem sabor de periferia Então vem Mulherada dançando Sem sol rebolando Me diz o que você tá esperando Demorou A festa é sua A festa é nossa, meu irmão Doutor Zumba Mandando som de negão Se você sentir Aumentará a acusação Cante comigo o refrão Refrão De Rocha Todo povo do Guetta De Rocha Crepe Hop Quem curte é de Rocha Quem não fica parado é de Rocha De Rocha Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Curta o som, não pense mais em nada Você pode ir além Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Curta o som, não pense mais em nada Você pode encontrar alguém Se alguém queira te encontrar também Então vem Mas que amor é tudo pra mim Curtir do início ao fim Sem pensamento ruim Hoje eu gosto assim Quero a noite toda dançar Você vai me acompanhar Até eu cair do luar Quando eu gosto do rei raiar Tristeza a que jaz Liberdade eu quero é mais Um brinde pra quem segue em frente Sem olhar pra trás Não perca a sua paz Por motivos banais Seja bem-vindo ao mundo novo Que o meu sonho traz Então vem Hitme, poesia Que traz a magia Que tem sabor de periferia Então vem Mulherada dançando Sem sol rebolando Me diz o que você tá esperando Demorou, demorou Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Curta o som, não pense mais em nada Você pode ir além Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Curta o som, não pense mais em nada Você pode encontrar alguém Se alguém queira te encontrar também Então vem Você está em mim Não estou em ti Vivo a me iludir Que consigo ser Feliz longe de você Sei que isso não é normal E você com o outro Me deixa louco Quase por pouco Eu não perco o controle Vou te buscar Mas você nem sabe quem sou eu Acho que nunca me percebeu E nem sonhar que eu sou todo seu Mas eu não consigo falar Porque a timidez me faz perder Minha voz Eu sempre tenho que conter Necessa três Necessa três Necessa três Porque a timidez me faz perder Minha voz Eu sempre tenho que conter Necessa três Necessa três E se tudo que eu quero dizer É que eu só penso em você E tudo que eu quero dizer É que eu só penso em você Te olho de longe Você se esconde Fora do alcance Não me dá chance De tentar declarar O meu amor Meu amor Penso em mil palavras Mas a voz se cala O mundo para Se você começa a me olhar Mas você nem sabe Quem sou eu Quem sou eu Acho que nunca me percebeu E nem sonhar que eu sou todo seu Mas eu não consigo falar Porque a timidez me faz perder Minha voz Eu sempre tenho que conter Necessa três Necessa três Porque a timidez me faz perder Minha voz Mas eu sempre tenho que conter Necessa três Necessa três E tudo que eu quero dizer É que eu só penso em você E tudo que eu quero dizer É que eu só penso em você É que eu só penso em você É que eu só penso em você Boa, hein? Muito boa Tá aí Insensatez Hendriel X Cara, quando eu recebi esse álbum Esse álbum é do Guindartion Do grupo Guindartion 2.1 De Planaltina Aqui de Brasília Tá? Então Neste álbum tem essa música Insensatez Hendriel X Tanto que quando eu recebi Eu levei ele lá pro Laúcia A gente já fez um ao vivo lá No Baile Charme Foi muito legal Tá aí então Pra você ficar conhecendo um pouco mais Insensatez Hendriel X Do álbum Guindartion Do Guindartion 2.1 Olha que coisa linda Antes tivemos Miss Lola E Dr. Zumba Um projeto CKY Produzido por mim No meu estúdio DJ Chocolate Sempre faz esses projetos E nessa Participaram aí Dr. Zumba E Miss Lola Muito bom E começamos com Ed Blue Zoom, Zoom, Zoom Ed Blue também Produzido por mim DJ Chocolate Essa é a primeira versão Porque depois teve uma Segunda versão Dessa música Essa versão que eu toquei Não foi para o álbum Foi outra versão Tá Então essa você curte aqui Se você precisar A gente manda pra você Também pelas redes sociais Tá ok Então tá aí Befez Bloco Black Para o Facebook DJ Chocolate Convida você Para ficar bem informado Das músicas Pra você aí Ficar antenado E é lógico né Quando chegar no baile Quando chegar na festa Já saber o que tá curtindo É assim que a gente fazia Na rádio antes Nos anos 80 E a gente tava Voltando a fazer agora No BB Face Bloco Black Para o Facebook Valeu Segue a gente Nas redes sociais Arroba VBMix Video Black Mix E arroba DJ CK DJ Chocolate Tá ok Valeu Aquele abraço A gente volta Tô no próximo BB Face DJ Chocolate A gente volta 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 Obrigado.